O Metabolic Health Summit foi um simpósio de saúde metabólica que aconteceu nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, na semana passada. Nós tivemos a oportunidade de participar e vamos contar para vocês o que mais chamou a nossa atenção nos quatro dias do evento que reuniu profissionais de saúde, pacientes e público em geral. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br barra podcast. A gente teve várias palestras sobre mecanismos e você gosta bastante de explicar para as pessoas que os mecanismos não estabelecem necessariamente resultados concretos. Então, como é que a gente interpreta tudo isso? É, porque biologia é uma coisa super complexa. Então, às vezes você tem um mecanismo que deveria funcionar, mas quando você vai testar, o resultado é diferente. Então, por este motivo, eu costumo usar uma frase de que os mecanismos, eles pavimentam o caminho para o inferno. O que a gente quer dizer com isso? Que muita coisa que se acreditava que deveria funcionar em medicina, quando você testa, realmente não funciona. Então, por exemplo, teve uma palestra da doutora Rhonda Patrick, que é uma pessoa que eu respeito muito, super inteligente, e ela falou sobre permeabilidade intestinal. E nessa palestra, ela mostrou todos os estudos que ligam alterações da permeabilidade intestinal com uma série de doenças. O estresse, por exemplo, piora a permeabilidade intestinal, dietas muito ruins, a chamada cafeteria diet, a dieta baseada naquelas coisas que a gente encontra nas cafeterias, doces, etc., também piora a permeabilidade intestinal. O excesso de açúcar piora a permeabilidade intestinal, o excesso de grãos, etc. Mas permeabilidade intestinal não é um desfecho concreto. Exatamente. E até que a gente tenha um ensaio clínico randomizado mostrando que se você modificar a permeabilidade intestinal, você vai modificar esses desfechos, continua sendo um achado interessante. E nós já temos os estudos mostrando, por exemplo, que uma dieta low carb melhora a inflamação. Então, se é através da permeabilidade intestinal ou não, é um assunto interessante, mas não é isso que vai determinar se você deve seguir uma determinada estratégia ou não. Então, só para salientar que mecanismos são interessantes, mas não devem guiar as nossas condutas. Quem falou a respeito disso também foi a doutora Lutia Arônica, da Universidade de Stanford. Ela trouxe uma conversa sobre o quanto que a genética pode ajudar a predizer a resposta das pessoas à dieta cetogênica. A doutora Lutia Arônica é uma pesquisadora muito interessante. A gente já conversou sobre ela quando falamos do low carb San Diego, ano passado. Ela trabalha no grupo do doutor Gardner, que fez ensaios clínicos randomizados comparando dieta low carb com dieta low fat. E eles tentam avaliar de que forma a gente pode predizer quem vai responder melhor a um e a outro. E ela chamou atenção sobre esses estudos genéticos que estão cada vez mais populares. Eu já atendi no consultório, mais de uma vez, pacientes que foram para os Estados Unidos e trouxeram aqueles relatórios do 23andMe e outras empresas privadas que fazem o seu sequenciamento genético e dizem, então, o que é melhor para você fazer de exercício, qual é a dieta melhor para você. E ela demonstrou, através dos estudos que eles conduziram, que, na verdade, a maioria dessas informações baseadas, mais uma vez, em mecanismos são completamente inúteis. E, inclusive, alguns dos genes que, em tese, dizem que você vai responder mal a uma dieta com mais gordura, os estudos que basearam essas conclusões foram feitas em pacientes que estavam consumindo uma dieta com alta gordura e alto açúcar. E esses pacientes tendem a ganhar peso nesse tipo de dieta e, portanto, eles são os que mais se beneficiariam de uma dieta low carb, mesmo que com alta gordura. Então, ela disse que as mutações que realmente contraindicam uma dieta low carb são extremamente raras, são doenças mitocondriais e, mais uma vez, que a gente não deve basear com o conhecimento atual condutas em mecanismos. Um outro tema que apareceu em várias palestras foi o uso da dieta cetogênica para tratamento de epilepsia, especialmente em crianças. Quem fez essa apresentação foi o Dr. Eric Kossoff, que é um dos maiores especialistas nisso, na Johns Hopkins, que é o centro no mundo dedicado ao uso da dieta cetogênica para a terapia de epilepsia. E ele fez uma revisão histórica muito interessante. Inclusive, ele colocou uma coisa que eu não sabia, porque, abrindo um parênteses, é completamente aceito, hoje em dia, na medicina, que a dieta cetogênica é o melhor tratamento para a epilepsia refratária, aquela epilepsia que não responde aos tratamentos medicamentosos, mas isso em crianças. E, no entanto, a gente tem vários exemplos de adultos que estão tendo sucesso com a cetogênica para a epilepsia. E aí, o que o Dr. Eric falou, que eu não sabia, é que a primeira publicação de relato de caso da eficiência da cetogênica para o tratamento da epilepsia, 100 anos atrás, relatou três pacientes. E destes três, dois eram adultos. Então, sempre houve evidência de que funciona também para adultos. Mas, até hoje, o que se considera mais dentro da medicina, tradicionalmente, é para a criança. Outra coisa que o Dr. Eric comentou é que existem quatro formas diferentes baseadas em evidência de fazer cetogênica para esses pacientes, inclusive a cetogênica tradicional, mas também a Atkins modificada, que é uma criação lá da Johns Hopkins, e para aqueles pacientes que têm uma dificuldade maior de adesão, o uso de triglicerídeos de cadeia média, para que eles possam comer um pouco mais de proteína e carboidrato, porque essas cetogênicas terapêuticas são bem rígidas. E, por fim, ele comentou uma coisa que eu sempre pensei também, que talvez a gente não devesse esperar o último momento, depois que falhou todos os remédios, para só então pensar na cetogênica. Dada a eficiência e dado que não tem os efeitos colaterais dos remédios, deveria ser pensado mais cedo, depois que falhou o primeiro ou o segundo medicamento, e não apenas depois que aquele paciente já está anos sofrendo com tratamentos que não estão dando certo. E aqui, quando a gente fala em epilepsia, para as pessoas que não convivem, ou que não estão acostumadas com o uso da cetogênica para esse caso, o que acontece é a redução dramática do número de convulsões, né? Exatamente, o que tem um grande impacto na qualidade de vida, e também quando é uma pessoa que tem convulsões frequentes, isso vai causando danos cerebrais. Então, é importante prevenir que isso aconteça. E falando na questão dos pacientes adultos, teve um depoimento de um paciente que foi uma coisa incrível, né, Sari? Sim, e essa foi uma das partes que eu mais gostei dessas apresentações, que foi a presença de pacientes contando seus relatos de casos, suas experiências com a dieta cetogênica. No caso do Miles Sullivan, é uma pessoa que hoje tem acho que 20, 21 anos, ele contou que poucos anos atrás ele começou a ter umas crises de ausência, com uma tontura, que ninguém entendia muito bem o que que era, nem ele sabia identificar ou relatar exatamente o que que era, até que ele foi fazer um exame, e identificaram que ele tinha um tumor, um pequeno tumor no cérebro, ninguém sabia direito o que que era, nem os médicos, né, disseram pra ele assim, olha, tem alguma coisa aqui que tá muito errada, e a gente não sabe do que se trata. E ele acabou passando por duas cirurgias pra remoção, cirurgias no cérebro de muitas horas, e mesmo após essas cirurgias, ele continuava com sintomas, e até piora dos sintomas. Os sintomas que incluíam, então, convulsões, não essas convulsões que a pessoa perde o controle, a consciência cai no chão, e tem aquilo que a gente, né, leigamente considera convulsões, que são as convulsões tônico-clônicas, ele tinha esses episódios que eram inúmeras vezes por dia de perda temporária da consciência, com enjoo, com náusea, que obrigava ele a sair da aula e vomitar, ele acabou tendo que largar o curso que ele tava fazendo na faculdade por causa disso, tava tornando a qualidade de vida dele impossível, eram inúmeras convulsões por dia. E cada cirurgia diziam, olha, nós vamos fazer essa cirurgia pra tirar o foco, né, da epilepsia, pra ver se melhora, mas ele foi ficando cada vez pior. Até que, finalmente, alguém próximo, acho que foi um irmão dele, ouviu um podcast com o doutor Dominic D'Agostino, que é um dos idealizadores desse Metabolic Health Summit. E aí, ele teve contato com o uso, com a possibilidade de utilizar a dieta cetogênica pra redução desses episódios. E a história é realmente incrível, porque ele começou a fazer a cetogênica, orientado pelo médico, começou a ter diminuição, e ele tá agora há quase dois anos sem nenhuma convulsão. Ele segue usando medicamento, não é exclusivamente a dieta, é a dieta com medicamento, mas ele reduziu muito as doses dos medicamentos. E o fato é que antes ele usava doses grandes do medicamento, e não tinha qualidade de vida, e não tinha resolução. E agora, com doses pequenas, ele tá aí há quase dois anos sem nenhum episódio convulsivo. Claro, é um relato de caso, mas é muito emocionante, porque era um ser humano, uma pessoa real ali, contando a sua história, mostrando as fotos de como é que era a situação dele antes, e como é que ele tá agora, aí, seguindo a sua vida universitária. Um outro tema muito legal que foi apresentado foi a psiquiatria metabólica com a doutora Shebani, da Universidade de Stanford. Legal, porque, primeiro, eu não sabia, mas na Universidade de Stanford, que é uma das Ivy Leagues, quer dizer, uma das principais universidades americanas, existe já um departamento de psiquiatria metabólica, montado, nos quais se usa, todos os dias, dieta cetogênica, como um adjunto do tratamento de doenças psiquiátricas, como transtornos de humor, e também no tratamento da esquizofrenia. Então, também é importante salientar que eles estão conduzindo já um ensaio clínico randomizado piloto, porque isso é muito importante. Relato de caso, todo mundo tem, mas para que haja uma mudança da forma como a medicina maneja as coisas, para que a terapia metabólica seja aceita, é importante que se conduza estudos sérios, ensaios clínicos randomizados. Então, fantástico saber que isso já está acontecendo em uma universidade de tanto renome como a Stanford. E a gente também ouviu da Universidade de Harvard o doutor Christopher Palmer, que é um psiquiatra que também utiliza a psiquiatria metabólica no tratamento dos seus pacientes com transtornos diversos, de depressão, bipolaridade, entre outros. E esquizofrenia também, que é uma das patologias psiquiátricas, senão a mais difícil de tratar. E esse caso também foi bem interessante, não foi uma palestra, propriamente dita, foi uma conversa entre ele e uma paciente dele que estava presente lá para contar o seu caso incrível. É uma paciente que trata com ele há 20 anos. Então, ela era bem jovem quando começou a tratar com ele, ela tinha transtornos psiquiátricos bem graves, ela recebeu vários diagnósticos, mas acabou sendo diagnosticada com transtorno esquizoafetivo que combina características da esquizofrenia com alucinações, ela tinha alucinações auditivas, ouvia vozes e também visuais, e a parte afetiva que incluía bipolaridade, então com depressão e mania. Coisas bem complicadas, um quadro bem grave e ela não respondia aos tratamentos convencionais. Para vocês terem uma ideia, ela era uma moça brilhante, ela tinha uma bela de uma carreira universitária pela frente, ela acabou, por causa da doença, tendo que largar a universidade, ela em determinado momento chegou a ficar sem teto, ter que morar num abrigo. Inúmeras tentativas de suicídio. Uso de drogas. Então, é aquilo que você olha e diz assim, nossa, isso não tem solução. Em termos de tratamentos, ela fez, inclusive, a eletroconvulso terapia, que é um dos tratamentos mais eficientes para transtornos de humor, também não teve boa resposta. Ela disse que ela tomava todas as doses máximas de todos os medicamentos que existiam, a ponto de que se aumentasse qualquer coisa, ela já estaria usando doses tóxicas. Então, não tinha mais realmente para onde ir, o que explorar dentro das terapias convencionais, até que, finalmente, ela começou a fazer dieta cetogênica. E começou a ter uma melhora gradual. Mais uma vez, ela ainda usa medicação, mas ela usa doses bem mais baixas que não a deixam sedada, dopada. E o principal, ela foi parando de ouvir as vozes, foi parando de ter as visões, foi estabilizando o humor, está fazendo pós-graduação agora. É uma história realmente incrível. O Dr. Chris Palmer tem os dois pés bem plantados no chão. Ele deixa bem claro que não é com todo mundo que vai funcionar. E ele é autor de dois ou três relatos de caso publicados na literatura sobre o uso de dieta cetogênica no manejo de doenças psiquiátricas graves. E ele diz assim, olha, eu não pretendo mais publicar relatos de caso, porque relatos de caso nós já temos. Precisamos agora dos ensaios clínicos. Então, mais uma vez, que legal que a doutora Shebani Sethi, lá da Stanford, chefia um departamento de psiquiatria metabólica que está botando em prática a questão de testar em ensaios clínicos isso. Mas eu acho que foi a coisa que mais me marcou, Sarah. Em todo o evento, foi essa conversa no palco entre o Dr. Chris Palmer e a sua ex-paciente, porque ela relatou o inferno pelo qual ela passou e a gente via como ela estava bem agora. É, e muito emocionante. Eu nem sabia que uma pessoa podia chegar naquele nível em que ela relata ter chegado e sair dele, né? Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar a sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br barra podcurso. Quem também apareceu por lá foi o doutor Dale Bradson. Ele é da Universidade da Califórnia em Los Angeles e ele é conhecido por propor um protocolo para o tratamento do Alzheimer. Na verdade, ele deu uma palestra interessante falando muito em mecanismos, mas comentando que tem 400 ensaios clínicos randomizados de remédios para Alzheimer que falharam. Então, realmente, a gente não tem muita opção. E ele comentou do estudo piloto que ele conduziu com 20 e poucos pacientes que mostravam algum grau de melhora. E mesmo que não seja uma melhora muito grande, qualquer grau de melhora é melhor do que o que a gente tem com os medicamentos tradicionais para Alzheimer, que é diminuir a velocidade da piora. Importante ressaltar que aqui ele está se referindo a comprometimento cognitivo leve. Aquilo que a gente popularmente chama de os estágios iniciais, que, segundo ele, hoje em dia são negligenciados e muitas pessoas, a maioria das pessoas, não tem um diagnóstico tão cedo quanto deveria para poder fazer alguma coisa a respeito. E também foi bom saber que eles estão planejando fazer finalmente um estudo randomizado, maior, porque o protocolo do Bradson inclui cetogênica, mas inclui muitas outras coisas e suplementos, etc. e aí começa a ficar muito difícil o que ali funciona, o que não funciona. É o velho problema que eu falo para vocês de que não dá para ficar se baseando só em mecanismos. E ainda falando em mecanismos, teve algumas palestras a respeito de dieta na prevenção e tratamento potencialmente de câncer. Uma palestra que eu achei muito legal foi do Dr. Getro Hu, que é do Cedar Sinai, e ele falou sobre dieta cetogênica para tumores cerebrais. A área de tumores cerebrais, especialmente o glioblastoma, é a que está mais avançada na questão do uso da cetogênica. Então ele mostrou o resultado de um estudo fase 1. O problema do fase 1, pessoal, é que ele não tem grupo controle. Então a gente sempre tem que levar em conta que como são pacientes que estão recebendo radioterapia, estão recebendo químio e estão fazendo a dieta, a gente não tem como saber o quanto que é da dieta, o quanto que é da químio, o quanto que é da rádio. Só a hora que nós tivermos ensaios clínicos randomizados. Mas realmente os resultados que ele mostrou são muito animadores, porque são resultados que não se costuma ver com o tratamento do glioblastoma sem o emprego do tratamento metabólico junto. E ele foi muito humilde e correto na sua apresentação em deixar claro que as coisas eram preliminares, porque isso serve de alerta para vocês que estão nos escutando. não convém a gente cair no canto da sereia de que nossa, com esta dieta ou este suplemento, ou seja lá o que for, nós vamos curar o câncer, curar o Alzheimer. O que nós estamos vendo são o que? Incrementos, pequenas melhoras que a gente espera que com o tempo vão se somando e vão produzir resultados cada vez melhores. mas não é milagre, tá certo? E isso foi muito legal na palestra desse doutor Hu, que é um verdadeiro cientista. Ainda sobre câncer, teve a palestra do doutor Colin Champ, muito legal, lá da Duke University, e ele abordou os efeitos metabólicos do exercício físico de força também no tratamento de câncer. E uma coisa muito interessante que ele falou que eu vou levar como mensagem é o seguinte, ele é radioterapeuta, ele trata muitas mulheres com câncer de mama e ele disse que as mulheres com câncer de mama têm 50 vezes mais chance de ter diabetes após o seu tratamento do câncer. Isso tem a ver tanto com o fato de que obesidade e resistência à insulina pré-existentes são fatores de risco para desenvolver o câncer de mama, como também pelo fato de que os tratamentos aumentam o risco de vir a desenvolver diabetes. O fato é que hoje essas mulheres têm uma chance maior de morrer das complicações da obesidade, da sino metabólica e do diabetes do que do câncer. E muitos médicos não estão treinados ou não estão ligados em salientar para as mulheres que é importante mudar o estilo de vida, que é importante mudar a alimentação, porque não adianta simplesmente trocar uma causa de morte por outra. Nós queremos que elas vivam mais e vivam melhor. Então, é muito interessante saber que o tratamento do câncer de mama está cada vez melhor, portanto, elas estão morrendo menos de câncer de mama e, no entanto, estão morrendo mais de diabetes, porque ninguém salienta para elas que é importante o estilo de vida também. Sari, e ficou feliz de fazer a selfie com o Dr. Brad Scherr. Fiquei, fiquei, porque ele é tão simpático pessoalmente quanto é no vídeo. Para quem não conhece o Dr. Brad Scherr, é o diretor médico do Diet Doctor, que é o maior site de low carb que existe globalmente falando. Eu sou super fã dele, gosto muito dos vídeos que ele faz no YouTube, das explicações dele sobre os estudos científicos. Acho que ele tem uma linguagem muito adequada, bastante imparcial, trazendo sempre os dados científicos sem julgamento. e ele é cardiologista e ele falou sobre a avaliação do efeito de low carb no LDL daquele perfil de paciente hiper respondedor. O que é isso, Dr. Souto? Então, ele começou falando que nos estudos que avaliam pacientes com obesidade, com diabetes, nesses pacientes o perfil lipídico, colesterol, HDL, triglicerídeos costuma melhorar no geral. agora, naqueles pacientes que optam por fazer dieta cetogênica e que já são magros em geral, são atletas, nestes aí, a gente pode ter esse fenômeno da hiper resposta, quer dizer, a pessoa tem um salto muito grande do seu colesterol, do seu LDL. Então, foi uma palestra muito interessante, muito do que ele falou fecha com aquilo que a gente já conversa aqui com vocês, que é importante levar em consideração também como é que está a glicose, hemoglobina glicada, pressão, HDL, etc. Mas aí ele falou uma frasezinha que eu anotei aqui que eu achei muito boa, que é assim, assim como se exagera o risco associado com o LDL, com o colesterol, as pessoas exageram muito esse risco, também se exagera os efeitos colaterais das estatinas. E ouvindo ele falar, eu tive um déjà vu. Parece que eu estava vendo aquele vídeo que você tem lá no YouTube explicando o colesterol. Na verdade, eu fiquei muito feliz porque admiro muito o Brad Share e a gente acompanhando todo o seu trabalho aqui sobre colesterol e low carb, a gente sabe que também está muito bem orientado por você e parecia que eu estava ouvindo a mesma pessoa falar. Então, eu fiquei bem orgulhosa. É, então a mensagem é assim, nem todo paciente que tem alguma elevação do LDL precisa ser tratado caso o risco global cardiovascular dele pelas calculadoras esteja bem ou tenha até caído, mas naqueles em que sobe muito, primeiro a gente precisa tentar modificar a alimentação, menos gordura, eventualmente mais bons carboidratos e nada impede que a gente use medicamento para tratar esses pacientes para que eles não tenham que sair da dieta cetogênica caso eles estejam obtendo benefício. As estatinas são uma opção, não são veneno como se diz por aí e existe uma droga que para quem é médico e está aqui nos ouvindo tem que ficar ligado, é uma droga antiga, a ezetimiba, o Zetia, que é a experiência de vários de nós que tratamos pacientes hiperrespondedores e também é a experiência do Dr. Brett Scherr que a ezetimiba parece funcionar excepcionalmente bem nesses pacientes. E ainda falando em relatos pessoais, teve uma palestra do Dr. Glenn House da Washington State University que contou sua história quando teve um acidente esquiando e ficou tetraplégico. É uma história incrível porque ele ficou tetraplégico com lesão parcial, ele não mexe nada nos membros inferiores, ele mexe os membros superiores à parte mais próxima do tronco, ombros, a gente vê nas mãos dele a atrofia muscular, então assim, ele tem uma lesão parcial nos membros superiores. E o Dr. Glenn resolveu fazer medicina depois desse acidente, ele era aluno do college quando teve essa fratura no pescoço, esquiando, ele resolveu fazer medicina e se dedicar a medicina de reabilitação e ele constatou que embora ele fizesse toda a atividade física que ele conseguia fazer e que não é pouca com o pouco de função que ele tem nos membros superiores, é uma coisa incrível tudo que ele consegue fazer, que ele mostrou, mas ainda assim ele tinha alterações metabólicas de síndrome metabólica muito profundas com HDL abaixo de 30, triglicerídeos muito elevados, resistência à insulina, hemoglobina glicada já se elevando e ele explicou toda a base fisiológica disso, de que não apenas os músculos obviamente não contraem e portanto não conseguem retirar a glicose de circulação, como há depósito de gordura nesses músculos atrofiados, o que leva a uma profunda resistência à insulina. E aí ele começou a fazer low carb, cetogênica e ele perdeu bastante dessa gordura que infiltrava os órgãos da gordura visceral, da gordura que infiltrava os músculos e consertou completamente o perfil metabólico dele, ele mostrou a evolução dos exames. Então muito interessante tanto a explicação dele de quais os mecanismos através dos quais esse perfil de pacientes tende a desenvolver resistência à insulina e transtornos metabólicos, mas também de que isso pode ser revertido com a dieta. Por último, mas não menos importante, teve a fala do Dr. Andreas Enfeld, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, gente, é sueco esse nome, mas ele é o fundador do Diet Doctor. Respeitadíssimo, super conceituado e foi um prazer ouvi-lo falar porque ele falou sobre a migração para um modelo de low carb mais centrado em proteínas para perda de peso, é aquela relação proteína-energia que a gente vem comentando com vocês também ultimamente. Ele deu bastante ênfase na questão da saciedade. Não são todas as pessoas que vão ter saciedade apenas com low carb se a gordura estiver alta e a proteína nem tanto. Então é importante salientar que existem diferentes formas de fazer low carb dependendo do objetivo. muito neste simpósio foi dedicado à dieta cetogênica porque ela tem efeitos terapêuticos sobre patologias como epilepsia, doença psiquiátrica, etc. Agora, quando o assunto é emagrecimento, tem que se buscar o que dá mais saciedade para a pessoa e para muita gente vai ser uma dieta com menos gordura, mas mais proteína. Para outros, vai ser com gordura e proteína também. Então ele diz que a gente tem que ter flexibilidade para ver o que funciona melhor para cada um. Exatamente. Não é uma competição de o que é melhor, é low carb, é PE, né? Acho que ele deixou isso bem claro. A gente precisa considerar também o estilo pessoal. Tem pessoas que vão se adaptar melhor com um pouco mais de proteína, tem pessoas que vão se adaptar com um pouco mais de gordura e ambas as estratégias podem dar bons resultados. Que não é nada muito diferente daquilo que a gente já vem conversando aqui com vocês. E não poderíamos deixar de mencionar a participação brasileira no evento com os vários pôsteres apresentados pela doutora Janaína Coenen e equipe, incluindo Daniela Godoy, Pathy Aires e Maria Vitória Abreu, pelos quais elas receberam o prêmio de melhor pôster do evento. Bem, é difícil, obviamente, resumir todos esses dias e todas essas palestras em cerca de 20, 30 minutos. Mas espero que tenha sido proveitoso para vocês. E que vocês tenham tido a chance de se sentir parte, pelo menos um pouco, dessa experiência que a gente teve lá, que foi muito legal e que sempre acaba enriquecendo bastante aquilo que a gente faz, relembrando vários conceitos e também trazendo novas informações que a gente acaba repassando aqui para vocês. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. O que é o que é o que é o que é o que é?